Pertensão! Movimento artístico angolano É fé surgido nos anos 90 Que procurava resgatar a pintura Como meio de expressão E entidade cultural Primeiro ganhei popularidade como traficante Mas atenção! Isso na zona onde vivia porque é importante Frisar o mais importante A vida é urgente, eu como cantante Vou pintando quadros tipo Basquiat Vão ter mesmo que pagar milhões Peça rara, simplicidade, arte Vou vivendo e aprendendo com centenas Nem que acabem leilões Mas que valha milhões Quem fala menos ouve mais E eu passei a minha vida calado Mas não parado Habituado a ser culpado Ou eu tô concentrado Ou então foda o meu quadro Monsta envia os beats Eu vou matar todos Essa lhamba temperada Deixou-me todo doido E eu que sou cantante Vou pintando quadros tipo Basquiat Mas I'm a motherfuckin' mania Mania Ok Dizer que o rap voltou seria injusto Porque cada vez há mais durante o ano inteiro Mas dizer que bom rap voltou Mon rap voltou Isso já é justo e não tem nada a ver com dinheiro Porque primeiro Eu tô nessa shit há mais de 15 Então não finge que a minha shit não te atinge Aceita que dói menos Razão todos achamos que temos Estás firme no que dizes Então não lazes os remos Eu dou com dois pincéis na mão Na boca um grande a canhão Bolas de fumo saem de forma artística Lembram sinais de fumo dos índios Mas voltando à lírica Paga pelo serviço o nome que tá na praça Ainda que não tivesse não seria de graça Porque quando pintas sem olhar pra raça Mesmo sendo underground também faz a tua massa Essa fama passa O que eu quero é que eu fique em massa Nessas massas cinzentas O meu amor e a minha verdade E que te sirva de motivação Sem limitação Vão dizer não sonha estás fora da validade E eu que sou cantante Vou pintando quadros tipo Basquiat Todo artista quer pagar o preço pra liberdade E a tua volta é só sangue que suga cheios de vaidade Esses sim têm validade Minha definição de sucesso é viver do que é a realidade Mesmo que seja chato A não ser que queiras que as ruas sanguem contigo Elas põem piteu no teu prato Em trocador, boa música e conhecimento Elas partilham e imortalizam sem nenhum contrato Mas de qualquer forma vão zangar comigo Então eu faço da minha maneira porque sinto o que digo Não dá pra agradar toda a gente é por isso que eu digo Que é salvação individual Sou o meu pior inimigo Eu ouço pássaros cantarem à noite Aposto que nunca te perguntaste porquê que cantam à noite Eu chamo a isso desequilíbrio ecológico E aprendi que a natureza tem sempre um propósito Eu aproveito tudo e transformo em canto Depois canto em todo canto Espalho em canto Afinal porquê que damos tanta importância à arte? Tu não me conheces mas quando ouves teu coração bate Porque o que eu faço é honesto pra sair da merda Sendo o mesmo meio pra atingir os fins e evitar as quedas O dinheiro ganho pra uns prova o seu valor como artista A mim o que provo é mesmo a alma que eu ponho nas pistas Alegria provocada a ouvirem o meu som na prisão É a prova que a beleza é possível mesmo em condições desagradáveis Mão irmão E essa é uma ideia bem diferente da teoria chique De que a arte é uma roubalheira Quando a minha salva a street Quando a minha afasta o teu filho de um calibre Eu só uso o dom de Deus pra ser livre Um brinde à arte E que comece o leilão Eu só uso o dom de Deus pra ser livre Eu só uso o dom de Deus pra ser livre Eu só uso o dom de Deus pra ser livre